Tem que eu te obrigado, viu? Primeiro. Não, vamos ver como tempo vai levar, né? Ah, que isso. Pô, Deus do céu, vai tomar um desânimo se pegando um dia aqui. Eu nunca tive e não tenho a percepção de sentir minha identidade pessoal. Eu me vejo como o lugar onde alguma coisa está acontecendo. Mas não existe um eu. É possível que eu me cite assim. O acusado é reincidente, demonstrando ser criminoso, costumário, desocupado, cínico e dissimulado por ele. Eu só existo pelo lado do outro. O concentrado do filme é sempre superior, porque o leal é rotina. Esse condensado, que são os cinco ou sete que a pessoa teve, pra mim, são uma pessoa. Nesse sentido, tem algo de ficcional. Eu já tinha interesse em outras pessoas, mas eu saí um pouco do foco do casamento. Então eu saí um pouco do foco do casamento. O que é isso? É sempre o mesmo filme. Mas é outro filme. Duplos. Triplos. Todos alter-egos de Coutinho. Todos alter-egos de Coutinho. Não tem tempo. Todos alter-egos de Coutinho. Todos alter-egos de Coutinho. Obrigado.